Fata, bolete, moto, sem piante e boquinho Fata, bolete, moto, moça, tipo, mil e menino Quantos anos, Alguinha? Você tem quantos anos? Oi, tem desrevolve? Senta no Rio, revolve! 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 Rapaziada, não vai evitar de estar jogando bebida pra cima, as coisas aí, latinha pra cima, por favor Cadê o salve da maluca? Então bora todo mundo brincar na paz, as coisas, hein? Na primeira briga que rola, eu vou me sair, viu, meu irmão? Tendo certo, hein? Cadê o salve da maluca? Ei, senta no Rio, revolve! Senta no Rio, revolve! Quem, senta no Rio, revolve! Senta no Rio, revolve! A checa não tem facção A checa não tem facção A mesma que dá pro polícia A mesma que dá pro ladrão A checa não tem facção 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 Você que é aqui voltido Você dá uma vez de volta Você está aqui com o infinito Você tem quantos anos de alguém? Você tem quantos anos? Agora senta, bebê, senta Sentando, bebê, senta Sentando por revolve 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 Pedir pra agora Pedir pra morar